Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Vamos de pegadinha aí Será que nós lançarmos agora mesmo rapaziada? Acho que eu tomei em choque de lançar ela E agora? Lancei mano, foda-se Mano, toma um contra-cartes rapaziada Fudeu, o cara vai me dar duas bolinhas Eu vou morrer Que doideira hein mano Pelo menos o meu time tá bom hein mano Tem um Renekton muito fácil de nós daivar Bot é Z e Karma Vão ganhar a Lene solo E mid e o Brunaldo se vira O Brunaldo se vira Tá safe véi Você não tá ligado Valeu doidão Valeu, valeu, valeu Senão vai fazer resetar aí Deixa eu dar uma caetada Ó, recebendo o lixo é outros 500 Pelo visto o cartes começou o blue Vou dar aquela focada hein mano Tá, é o W mesmo Quê? Eu apertei shift W mano Não mano, a minha skill que mais dá dano nos mobs O erro Mas eu tinha dado shift W certinho pra ir lá mano O bagulho foi os... Tipo assim, parece que a parede tava na frente E atrapalhou a ser usado mano Ixi, já deu tilt já com essa skill aí pro cara Aí a tilt Eu vou usar o que véi? Melee pra me curar ó Eu não quero matar eles insta e me curar um pouquinho Safe véi Olha o speed do guerreiro hein mano Já dá um Qzinho aqui ó Pra manter o speed Carta bonitinho Vai dar aquela botada pra dar uma sustância O cartes vai... Vai lutar no mesmo aronguejo que eu mano Isso pode ser um problema Mas se eu tiver pressão Tá de boa, tá ligado? Tá de boa, tá de boa Que isso mano Eu pulei... Que isso? É igual a bolinha do Ziggs mano Mano, o cartes já tá aqui véi Ou será que ele foi pra parte de cima? Vamos torcer Ixi, rapaziada Dá uma pegada esse clear aqui Mano, alguma coisa eu fiz errada Rapaziada Alguma coisa eu fiz errada Esse clear dá uma pegada mano Se tiver um cartes aqui Fudeu, né Mano, eu tô apertando o shift W Eu tô dando o W no nada véi Isso que é foda véi A Zer tá chegando, só sai Gostei, mano Do que eu fiz aqui Gostei, véi Gostei Eu dei uma brincada nessa teamfight, mano Eu dei uma brincadinha, mano Vocês viram que eu dei uma brincadinha? Vocês nem botou fé na brincadinha que eu dei, véi Eu dei uma... Tipo assim, é muito speed, véi Fica gostosinho Você caeta todo mundo, mano Você fica caetando todo mundo É gostosinho, véi Ó, que isso, que isso, que isso, que isso Nossa, se eu pego Pensa Pensa se eu mato o cara daquele jeito que eu tentei, mano Que hype que não ia ser, véi Que range é esse? O range é global desse Que é isso que você não tá pegando a visão O range é global, véi Só que tipo assim É global naquela Se pegar na parede Se pegar na parede Ele para, entendeu Se pegar no minion Ele para Mas o range é global É global É global Infinito, né Não é global É infinito Mas se encostar em algo, azedou Aproveitar a pressão que eu tenho ali Para fazer esse chesque aqui Não sei se vai dar certo não Mas vamos embora Olha esse E, rapaziada de tabela Presta atenção O que? Ai, se pega, mano Ele ia apertar R na cabeça dele Se pega esse Ezinho Caralho, ele flashou Senão ia pegar, mano Ali, rapaziada Já tomei, tá? Já tomei Vocês querem guia pro YouTube, rapaziada? Vocês querem guia no YouTube? Querem guia de Lilia no YouTube? Vou pegar esse speed brocado aqui Nesse bagulho e vou top, mano Vou top na velocidade da luz, véi O cara não vai entender nada Nossa, essa bolotinha pega, hein Deixa eu experimentar meu dano nesse cara aqui Tá, acho que eu podia ter caetado um pouquinho melhor Mas eu solei um azir nível 10, véi Só que eu tinha muito gold, né? Ele não tem item fechado E eu tenho item fechado Então eu não sei se vale Mas mesmo assim Eu quase morri, hein, mano O que me salvou foi esse cinto aqui, mano Eu tenho muito HP Eu tenho um cinto de gigante Bagulho, ele me dá quase 400 de HP Aí não tinha como o cara me matar, né? Interessante esse boneco O que eu acho que vai ser mais interessante nesse boneco, mano É esse E R Nele No competitivo Quando tiver rolando aquele arã mid Tá ligado? Quando rola um arãzinho mid No competitivo, véi O boneco acerta essa skill Cabou, véi Ele dá um E desse no mid E cabou, véi É engagezada pra cima dos caras Bagulho doido Marquei, será que tem como dar Q mais flash? Mano, eu tentei aquela hora no dragão, cara Eu não vi direito se foi, véi Aquele dragão que eu roubei do Karts Mano, eu tentei fazer isso Só que eu acho que eu não fiz certo, né? Eu acho que Eu acho que eu flashei Depois dei o Q Eu não reparei direito Vale Tá, acho que Eu dei esse meu flash Mais pra ver se dava pra fazer O bagulho que eu queria fazer com a skill Tá ligado? E deu pra ver que dava, véi Deu pra ver que dava Nossa, esse WQzinho dá um dano não, hein, mano Rapaziada, olha aqui esse bonequinho novo, mano Tô, sei lá Fedado pra caralho Pegar a Liandre aqui Eu acho que eu vejo a baguncinha acontecendo, hein, mano Acho que de Liandre O bagulho eu vou sentir, tá ligado? Porque o bagulho é forte O W é o que mais machuca Eu também achei, mano Tipo, o Q é DPS, né, mano? O Q você vai ter toda hora Agora quando você acerta o W em cheio Você dá muito dano, véi Se liga nesse bagulho Que eu vou tentar fazer aqui, véi Lol Olha que eu nem acertei o W, tá? Eu nem acertei o W em cheio, véi É porque esse W, ele não dá pra confiar Você não pode apertar Shift W assim e apertar lá, ó Ele usa onde tá Isso que eu não tô acostumando Ai, véi Eu errei o Q Flash, mano Tinha que ter sido insta, véi Você tem que dar, tipo Q Flash, véi Ai, eu ia tentar dar o Q Flash No lazer ali O cara ia morrer sem entender nada, véi Calma Calmo Mano, meu time tá mó brigandinho ali Eu tô aqui na Disney, véi Peguei Ale Vale Eu vou morrer aqui, mano Tanca pra mim Tem um Kartos ali? Lol Mate eu não, Kartos Valeu Mano, qual bota vocês fariam, rapaziada? CDR? A botinha branca faz sentido Pra eu ter muito Speed, né? Até que faz sentido, véi Agora deu aquela pegada, hein? Tá, barãozinho gostosinho Agora deixa eu tentar dar um Pick Off aqui Magnífico, rapaziada Se liga nesse Pick Off Dá um Lig, dá um Lig, dá um Lig O pai é que eu não atravesso parede, né? O único ruim é isso Eu não atravesso parede, véi Se esse campeão atravessasse parede Já era, véi Mano, sabe o que é a Play mesmo que eu queria fazer, véi? Peraí A Play mesmo que eu queria fazer, rapaziada? E alguém me corrige Pra saber se comba ou não É o seguinte, véi Pelo que eu entendi, mano O meu Uchi O meu Uchi Ele marca Tipo assim Todas as minhas Skills Marca o cara Todas as minhas Skills Marcam o cara Então se eu der um Q No 5 E apertar R Eu vou botar o 5 Na bolha de Soninho, véi Será que alguém entendeu Essa linha de raciocínio? Sim Caralho, fiado Então se pá Que esse boneco É perigoso, mano Talvez é perigoso Esse boneco, hein, mano I don't need no help I don't need opinions So don't waste my time, man I just been living online My city don't show me no love And that's fine